De 2009 a 2019, a população residente de Manhoaçu cresceu consideravelmente. Foram cerca de 12 mil habitantes, que elevaram a cidade a cerca de 90 mil habitantes. Para falar um pouco a respeito desse crescimento demográfico, a gente vai conversar com o gerente do IBGE aqui de Manhoaçu, o Rafael Moreira. Rafael, um crescimento considerável de 2009 a 2019. A que se deu esse crescimento e o número de habitantes de Manhoaçu? Nós podemos notar aí, nesses últimos 10 anos, um crescimento muito grande em Manhoaçu. Como você falou, Manhoaçu hoje é a população superior a 90 mil habitantes. Somos 90.229 moradores hoje em Manhoaçu. Nós podemos notar que Manhoaçu vem tendo um crescimento muito grande. A cafeicultura sempre foi forte em nosso município, mas, nesses últimos 10 anos, a oferta de serviços educacionais, a oferta do comércio, possibilitou esse crescimento em Manhoaçu. Quando chegar a 100 mil habitantes, a cidade recebe um subsídio do governo, então, portanto, aí faltam cerca de 10 mil para Manhoaçu alcançar o status de uma cidade de médio porte. Exatamente. A partir dos 100 mil habitantes, é uma marca, um número que, com certeza, virão mais verbas para Manhoaçu, para o nosso município. A partir desse mês de setembro, o IBGE vai estar realizando um planejamento de ações sobre o censo nas prefeituras. Como é que funciona esse procedimento? Isso. Nós estamos trabalhando, já desde o início do ano, na realização do censo demográfico de 2020. Então, agora, nesse mês de setembro, são 21 municípios, ao entorno de Manhoaçu, inclusive Manhoaçu, onde nós estaremos fazendo reuniões com o poder público, com a prefeitura, com os vereadores, para tratar dos assuntos referentes ao censo de 2020. O objetivo da reunião é comunicar a realização do censo no município e pedir ajuda, pedir colaboração da prefeitura, dos vereadores, dos órgãos, da polícia, é mater, são órgãos que a gente sempre contou e contaremos com o apoio na realização desse importante trabalho. É, como eu digo, o censo não é... o censo é feito pelo IBGE, mas ele é para a sociedade. Então, prefeitura, câmara, os órgãos do judiciário, polícias, todos os órgãos representativos do município, da sociedade civil, elas têm que abraçar esse trabalho para a gente conseguir produzir o melhor resultado. O IBGE está fazendo um processo seletivo justamente para ter um contingente de pessoas para estar realizando esse censo de 2020, né? Exatamente. Nós contaremos a partir de outubro, novembro, ainda não tem a data precisa, mas ainda esse ano será publicado o edital do processo seletivo, onde nós contrataremos 120, 130 pessoas para trabalhar no censo. Então, as pessoas que queiram trabalhar, que têm a vontade de trabalhar, de ser um recensador do IBGE, fique atentos aí que a publicação desse edital está garantida para esse ano ainda.